Meus amigos, se vocês estão pensando em trocar de carro, vocês vieram ao lugar certo. Hoje é dia de Classificados, onde a gente reúne as melhores ofertas de carros a venda de inscritos que nós recebemos por e-mail e nós separamos todos os que estão abaixo do preço de mercado. Ou seja, é o lugar de economizar dinheiro na compra do seu próximo carro. Lembrando, meus amigos, que o Classificados vai ao ar uma vez por semana. Geralmente na quinta-feira, às vezes na quarta-feira, depende muito da nossa escala de programação. Então, se tu quer ficar por dentro das novidades dos melhores carros usados à venda no Brasil, aqui é o lugar. Lembrando que nós não conhecemos esses carros pessoalmente, eles chegam por e-mail para nós e a gente faz a seleção das melhores opções. Às vezes, falta alguma informação, eu respondo o e-mail dizendo, ó, faltou tal coisa. E se tu quiser anunciar conosco, o endereço é classificadosopinião sincera arroba gmail.com e coloque, por favor, todas as informações que estão na tela. O seu nome, o preço, a quilometragem, a cidade onde está, fotos bem tiradas do carro. Inclusive, se tu não sabe como tirar fotos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de um vídeo que a gente explica tim-tim por tim-tim para tirar as melhores fotos do mercado e aumentar, potencializar realmente a venda do teu carro. E claro que, vale aquela recomendação que a gente sempre dá, né? Antes de fechar negócio, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro, usando o nosso cupom Opinião Sincera para ter 15% de desconto e te livrar de várias bombas. A gente sempre consulta e já nos livrou de várias crincas, né? Enormes. Várias. E vou dizer mais, foram milhares de pessoas que já se livraram através da gente também. Então, não arrisca o teu dinheiro. E começando com um carro aqui do Rio Grande do Sul, o nosso amigo Rafael, e eu digo amigo Rafael porque ele entendeu bem a sacada do negócio, já começou bem o e-mail, né? Começou assim, meus amigos, é isso aí. Não temos fãs, temos amigos. O Rafael é de Guaporé, aqui na região de, na verdade... Serra. É, Serra, né? Serra. E que ele está em Chapecó durante a semana, ou seja, ele meio que transita entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele está vendendo um Audi A3 1.6 aspirado, aquele que, segundo o Gustavo, não incomoda. Pelo menos não incomoda o motor, né? O motor não incomoda. É, o motor é bem tranquilo, é um motor bem mais comum, bem mais fácil do que aqueles 1.8 turbo ou mesmo 2.0 turbo. É um Sportback ano 2010 com 210 mil quilômetros. Segundo o Rafael, foi tudo muito bem cuidado, as manutações foram feitas em dia. Então, assim, é um carro que é interessante. Por quê? Ele está pedindo 45 mil reais, 3.500 abaixo do preço de mercado. E é um carro que é bem completo, bem bonito. E, como eu disse antes, a manutenção de motor é barata. E mais do que isso, chama muito a atenção. Afinal de contas, você está de Audi. Audi, 45 mil reais, num Audi que não incomoda. Olha, uma baita de uma oferta. Gostou? Fala com o Rafael aqui embaixo. Hoje começamos bem, né? O dia dos gaúchos por aqui. Ainda bem, porque às vezes não aparece nenhum gaúcho. Pois é. O nosso amigo Henrique, lá de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, ele está vendendo um Polo 1.0 2021 com 23 mil quilômetros. É um carro aspirado, é um carro que não incomoda tanto assim, né? Porque o motor TSI, a gente sabe que depois de um tempo ele começa a dar mais manutenção. Esse daqui é um motor absurdamente confiável. Acho que anda muito bem, porque é 200 vezes melhor que aquele 4 cilindros 1.0 que a Volkswagen usava ano passado. É um carro seguro, um carro que, enfim, é bem legal, né? É ótimo. O carro tem todas as revisões na concessionária, o carro tem garantia até 2024. É um carro praticamente zero, né? 2021. É do ano passado o carro. É isso aí. E o preço? 65 mil e 900. 4 mil abaixo do preço de mercado. Os gaúchos estão se puxando hoje, hein? Começou com umas belas ofertas. Mas a próxima oferta também é muito legal. Mas, enfim, se você está procurando um carro compacto, um carro que seja seguro, econômico e que, claro, esteja dentro da garantia e que vale muito a pena comprar, dá uma conversada com o nosso amigo Henrique aqui. Tá, você está de sacanagem, né, Gustavo? Terceiro carro daqui do Rio Grande do Sul? Ah, resolvi selecionar só os gaúchos hoje. Mas, pelo amor de Deus. Mas esse eu vou dizer para vocês que é simplesmente a melhor oferta da semana. O Murilo, que é aqui de Porto Alegre, como a gente estava falando, está vendendo um Kaoa Chery Tiggo X TXS, ano 2020, com 39 mil quilômetros. Mas o melhor de tudo não é isso, meus amigos. Não é o fato dele ser pouco rodado, de ser um carro assim, que a gente sabe que é bem completo e tudo mais. O melhor é o preço. Ele está pedindo 100 mil reais, 12 mil reais abaixo do preço de mercado. E o motivo disso é que, infelizmente, o pai dele faleceu e ele ficou com o carro e ele não quer ficar com o carro, né? O pai dele morava em Balneário Gaivota, lá em Santa Catarina, até o capô está plotado ali para evitar maresias, sujeiras e tal. E, infelizmente, o Murilo não quer ficar mais com o carro. Pois é, eu entendo e fico... Lamento, né, a perda do ente querido, principalmente de um pai. Então, se vocês estiverem atrás de um crossover, que é bem tecnológico e que está com um preço muito bom, dá uma conversada com o Murilo. Peraí, o mais legal, sabe quem é? Que ele quer vender esse carro porque ele quer comprar um Honda Prelude. Agora eu levei fé. Que é comprar uma lasanha de respeito. E se gosta de se incomodar. Pronto, meus amigos! Para vocês que não são gaúchos e estavam esperando uma oferta mais para o Centro-Sul, talvez um pouquinho mais para cima ali, perto do Nordeste, e agora vem o carro do Guilherme, lá de Vitória, Espírito Santo. Onde a minha irmã está morando agora. Então, tu pode pedir para a tua irmã dar uma olhada no carro. Posso. O Guilherme está vendendo um Nissan Martin 1.0S, ano 2012. E é o carro que eu acho que talvez o mais barato hoje na nossa lista é a 30 mil reais. Não, peraí. Falar que é mais barato eu acho que não é justo. Além de ser barato, é um carro que é muito resistente, é econômico, é um carro que tu não te incomoda. Digo isso porque a minha cunhada tem um. E olha, é um tanque de guerra, porque ela destrói o carro dela. E aquele carro não para. Ele só parou quando furou o pneu, mas só parou porque ela resolveu parar. Porque se ela continuasse, o pneu furado continuava também, né? Se tu for ver que ele está 3 mil abaixo do preço de mercado, esse é 10% abaixo do preço. É muito interessante para quem está querendo um carrinho bom, bonito e barato. Bom, o bonito eu sei que às vezes não é tão unânime, né? Tem pessoas que não gostam muito do desenho dele. Mas o fato é que o carro tem 100 mil quilômetros, é um motor 4 cilindros da Renault, ou seja, um motor consagrado que não dá problema também. Se tu te interessou, dá uma conversada com o nosso amigo Guilherme aqui pelo e-mail dele. A felicidade do resto do Brasil não durou muito, né? Afinal de contas, lá vem mais um gaúcho. Osório, cidade litorânea aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que o gaúcho é meio bairrista e tudo mais, mas eu juro que não foi de propósito. A gente selecionou as ofertas que chegaram para nós, assim, baseadas no preço e, claro, classificação aqui. Então, assim, foi um acaso. E essa semana deu realmente muitos carros do Rio Grande do Sul. E esse carro aqui é uma Saveiro, geração 5, ano 2010, do nosso amigo Rafael. O carro tem 154 mil quilômetros. Ela é 1.6 flex. Está com um super volante. É, está com um volante diferenciado, mas ele tem o volante original. Tem o volante original, para quem não gostar daquele desenho ali. Ele está com as rodas Aro 15 do Gol Rally e com pneus de uso misto, né? Mas o melhor de tudo isso é que é um carro acessível, ótimo para o trabalho, que tem uma baita de uma caçamba. Nós estamos falando de 35 mil reais, ou seja, são 3 mil abaixo do preço de mercado. Então, você está precisando de um carro desse porte, desse nível e gastando pouco? Vamos conversar com o Rafael. E para quebrar o ritmo dos gaúchos, o nosso amigo Gustavo, ele é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Não, eu sou de Porto Alegre. Não, não é tu, não estou falando de ti. Eu estou falando que está anunciando o Etios X 1.3 2019. Sim, aquele carrinho que eu adoro. Quem acompanha o canal Deus Início sabe muito bem a paixão que eu tenho por ele, né? É um carro confiável, é um carro confortável, é um carro econômico para caramba. Este daqui já é o modelo mais atualizado, com a frente mais bonita, com todos os recursos que não tinha, infelizmente, até 2016. Enfim, eu acho que é uma bela de uma oportunidade. Tem 65 mil quilômetros e está 2 mil abaixo da FIPE, ou seja, ele está pedindo 59 mil e 500 reais. Vocês veem que ele gosta tanto do carro que ele falou tudo e eu nem precisei falar nada. É, eu quero. A paixão falou mais forte, né? Gostou também? Dá uma conversada com ele aqui pelo e-mail. E meus amigos, vocês já sabem, né? Mas se vocês precisarem comprar pneus, pneustore.com.br é o melhor lugar do Brasil para comprar. Os melhores preços, as melhores marcas pneus para todo tipo de carro. Inclusive, eu recomendo vocês comprarem a marca própria deles, a marca Itaro. Sim, Itaro. É uma marca chinesa, mas é produzida com os melhores padrões de qualidade. Tão boa que eu comprei para o Miura. A Karen comprou para o Cobalt dela, para quem não sabe, a Karen é minha cunhada que trabalha conosco. E o Gustavo já comprou para o Gol também. Preço arrasador. E vou dizer mais, vou comprar para outros carros meus também, porque eu gostei demais do pneu. Não se esqueça de usar o cupom OPSINCERA, tudo em letra, mas ficou tudo junto para ter 5% de descontos adicionais sobre os melhores preços que eles já têm de mercado. E para quem está procurando aquele famoso jipinho, que é o queridinho entre as mulheres e muitas outras pessoas, porque ele é altinho, ele tem um porte maior e tudo mais, obviamente a gente está falando do Renegade. E aqui é um Renegade, o primeiro ano dele, né, 2016, 1.8, versão de entrada, mas já está bem completo, tem multimídia colocado fora, né, diferente, né, mas está lá. O carro está em Osasco, São Paulo, e é do nosso amigo... Luiz Henrique. Luiz Henrique, perfeitamente. Então está difícil fazer umas coisas hoje, hein. Eu não vi o nome dele. Aham, mas conta a outra. Ele está pedindo R$70.100,00, ou seja, R$2.500,00 abaixo do preço de mercado. Esse R$100,00 dá para dar uma negociadinha, né? Dá, tá. Com certeza dá para dar uma renaldadinha. Bom, o fato é o seguinte, a mãe do amigo meu estava vendendo um exatamente igual a poucos dias atrás, vendeu inclusive, já ela anunciou, e saiu por R$73.000,00, ou seja, o do Luiz Henrique é uma bela de uma oferta. Além de estar abaixo do preço de mercado, também tem esta facilidade por, assim, estar num preço... Por ser um carro de procurado, né? Não, não, e mais do que isso, Felipe, o carro tem 31.600km. Só? É, porque ele comprou do pai de um amigo que não andava, e então o carro é muito novo. Bom, esse da mãe do meu amigo tinha 80 e poucos mil quilômetros, estava bem bom, imagino dele, então. Esse está valendo a pena, hein. Olha, Felipe, eu acho que já apareceu muito HR-V aqui nos classificados, mas manual eu acho que é o primeiro. Na verdade, eu nunca vi um HR-V manual, cara, é a primeira vez que eu vejo um. E nós estamos falando do carro do Lucas, lá de Limeira, São Paulo. Os paulistas estão bem hoje, hein, né? Estão bem. Estão bem, como sempre, né? Ele está pedindo R$83.200,00. Não, ele está pedindo R$81.000,00, R$83.200,00 é a tabela. Ó, melhor ainda, abaixo da FIPE, claro, né? É uma 2015, 2016, modelo LX, que era a única que tinha a versão manual. Isso, a de entrada, né? Bem de entrada, não tem um rádio, não tem multimídia ainda, mas é legal porque, cara, deve ser até mais econômica, hein? Ela, com certeza, deve ser econômica. Ela, com certeza, é a bela de um carro porque tem espaço bom, é confiável. Tudo aquilo que a gente sempre fala da HR-V, né? Isso. Eu só não gosto muito neste ano, é que ela é meio durinha, né? É. Mas, enfim, se tu está procurando uma HR-V, e eu tenho certeza que é uma opção interessante de carro, dá uma conversada com o Lucas aqui. E o nosso amigo Patrício, hoje, ele bateu o recorde da eficiência na hora de mandar um carro para o classificado. O e-mail mais sucinto possível que a gente já recebeu, mas com todas as informações que a gente precisa. Parabéns, Patrício, gostei demais. Se todos seguissem o teu exemplo, olha, facilitaria muito a nossa vida. Claro que quanto mais informações, melhores, mas tu já mandou tudo o que a gente precisava. Então vamos lá, o carro tem 41 mil quilômetros, ela é uma Intense 2019, motor 1.6, ele está pedindo... 83 mil reais, que são 2.500 abaixo do preço de mercado. E ele é de Maricá, Rio de Janeiro. Então, quer uma Captur, um carro que é muito bonitinho por fora, nessa versão 1.6 ela é mais econômica, não tem tanta força, mas tudo bem, é mais econômica, automática com câmbio CVT, quer realmente um crossover de porte legal. Dá uma conversada com o nosso amigo Patrício. Tá, Gustavo, agora já é pegação de pé, né? Eu só fui selecionando os carros, o cara é de canoas aqui no Rio Grande do Sul. Mais um carro gaúcho à venda nos classificados. Inclusive, eu acho que a thumb desse vídeo deveria ter sido com a bandeira do Rio Grande do Sul no fundo, né? Pode ser que seja. Não sei. Enfim, o fato é que o Rafael Halbert está vendendo um Cruze, um LTZ 2017, aquele primeiro ano do motor 1.4 turbo, a segunda geração do Cruze, que nós adoramos por ser econômico, gostoso de dirigir, espaçoso, enfim, um carro que dispensa apresentações. Ele está com 76.500 km, todas as revisões na concessionária, ele diz que não tem nada a fazer no carro, o carro está maravilhoso. Está pedindo 88.500, 2.000 abaixo do preço de mercado. Ou seja, cito que é aquele carro que a gente recomenda pra caramba. Dá uma conversada com o Rafael. E falando em carro que a gente recomenda, aqui vem um carro que eu acho bem legal e principalmente muito novo. Nós estamos falando de uma Tracker LTZ no 2022 com 12.200 km rodados. Bem novo. Primeira revisão já feita também, né? Pois é. O nosso amigo Bernardo, ele é lá de Florianópolis, ou seja, capital de Santa Catarina, lá na ilha. E, enfim, é um carro que é muito interessante. Um carro novo, ele está pedindo 120.000 reais, ou seja, 3.000 abaixo do preço de mercado. Não tem muito o que dizer, é um baita carro. Eu não tenho o que dizer. Eu até posso complementar um pouquinho, né? Ela é 1.0 turbo, ela é super econômica, é até hoje o carro recordista em consumo de Porto Alegre a Santa Catarina, não, né? A Gramado. A Gramado comigo, dirigindo com toda a família dentro. Foi o que fez a melhor média. Se eu falar aqui, até Deus duvida. 15 km por litro subindo a serra. Claro, na manha, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa, Gustavo. O pessoal do Sul está forte, né? Se não é Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, cara. Agora é Jaraguá do Sul. É, aqui pertinho também, né? O Thiago está anunciando aqui o Civic EX dele, ano 2021, com 28.000 km. Pensa num carro que eu gosto. É esse. Por quê? Posição de dirigir maravilhosa. Confortável. Estável pra caramba nas curvas. Um carro que é confortável e gasta pouco combustível. O Gustavo já acha ele meio lento e tudo mais. Mas eu gosto de andar. É, mas eu sinceramente não compro um carro desse pensando em correr. Afinal de contas, a gente mora no Brasil, não dá pra ficar correndo nas ruas brasileiras, né? Nem estradas. Eu acho excelente o desempenho dele pro que precisa. Faz ultrapassagem com segurança, anda bem na cidade e gasta pouco combustível. Precisa mais que isso? Sim, vem com muita confiabilidade no pacote. Afinal de contas, é um Honda. É, ele botou ainda películas carbon, colofens, vitrificação, naziol e outras coisas mais no carro, né? E mesmo assim ele tá pedindo 2.500 abaixo do preço de mercado, 128 mil reais. Baita oferta pra quem tá procurando um sedã de respeito e de qualidade. Fala com o Thiago. E por último, mas não menos importante, o nosso amigo Fernando lá de São Paulo, ele está oferecendo um Corolla XEA no 2019. Padrãozinho. Não, padrão não, é pão quentinho. É, pão quentinho, é aquele carro que todo mundo quer. É o carro que tu sabe que é econômico, que não vai dar problema, que te leva a todo lugar, que tem espaço, tem conforto e ainda chama atenção por ser um Corolla. Então, quer coisa melhor? E o carro ainda é novo, tem 28.500 quilômetros e ele tá pedindo 2.000 abaixo do preço de mercado, 110 mil reais. E ele é de São Paulo, capital, né? Já falou isso? Já falou. Ah, que bom. É que hoje foram tantos garguchos que a gente tem que lembrar, né? Enfim, gostou? Fala com o nosso amigo Fernando aqui pelo e-mail dele. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa edição dos Classificados do Pneu Sincera. Se vocês tiverem um carro que seja uma excelente oferta, manda pra nós aqui no e-mail, classificadosopneusincera.gmail.com Não esqueça das informações que a gente precisa. A gente já deixou de colocar alguns carros que eram boas ofertas, porque faltou algum desses dados, sem os dados a gente não publica. Enfim, não custa nada, é de graça, desde que esteja nesta regrinha que a gente passou agora. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Classificados, o lugar onde a gente recorre... Todas as quintas-feiras e às vezes nas quartas. Vai, fala. E... É sempre bom fazer o consulto na placa. Enrolei. A gente enrolou todo, desde o início. É. É o primeiro vídeo do dia. Lembrando, lembrando, lembrando. Lembrando, lembrando. Mas lembrando o que? Lembrando o que? Lembrando o que? Tá bom. É pra eles lembrarem. Isso, pra tu lembrar aqui, não é pra falar lembrando. Isso, tá. Não, eu falei que é sempre bom lembrar. Depois eu falei lembrando. Bota nos erros aí. Ele tá pedindo... Esqueci o preço. Ah, tu tá de sacanagem, né, Gustavo? Peraí, eu tô olhando pra lá. Muito HRV aqui no canal, mas eu acho que... Peraí, peraí, peraí. Mas eu nem falou o canal. Calma. Falou o... Calma. Deixa eu ficar sério. Tiraí. Toma. Mas Tchê, se tu aguentou até aqui, é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.